Está acontecendo em Brasília o primeiro festival de cinema e cultura indígena do país. O evento vai até o próximo domingo, dia 11. Com o tema Como você cuida da sua aldeia, o festival se propõe a tratar de temáticas indígenas por meio de produções cinematográficas de realizadores originários. Confira mais detalhes sobre o evento na reportagem de Júlia Pereira. Visando fortalecer a luta dos mais de 305 povos originários do Brasil, o Festival de Cinema e Cultura Indígena realiza a sua primeira edição em Brasília, capital federal. O evento teve início no sábado passado e vai até o próximo domingo, dia 11 de dezembro. Com o tema Como você cuida da sua aldeia, o festival conta com 45 produções cinematográficas realizadas por cineastas indígenas que registram as suas vivências e realidades na sétima arte. O festival nasceu de um sonho antigo de Takumã Kuikuro, cineasta da aldeia indígena Kuikuro, que atualmente vive numa aldeia do Parque Indígena do Xingu. Há mais de 10 anos, o cineasta almejava fazer um evento em que a cultura e o cinema indígena fossem elementos centrais. O sonho de Takumã Kuikuro foi abraçado por um grupo de mulheres produtoras. Juntos, eles conseguiram desenvolver o primeiro festival de cinema e cultura indígena, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF. Comecei, na verdade, a participar de festivais nacional e internacional também, com meus filmes, onde eu fui observando muita coisa sobre audiovisual não indígena. E eu estava, quando participava desse festival, eu me sentia muito sozinho, que não tem outras pessoas representando seus filmes. Só tinha branco e representava seus filmes feitos sobre os indígenas. Fiquei pensando muito para onde eu posso chegar, como que eu posso também ajudar as cineastas indígenas que não têm oportunidade de eles participar dos festivais. Isso que me deixou assim, falar assim, eu quero fazer também um festival, eu quero dar o prêmio para os indígenas, eu quero valorizar as cineastas indígenas, eu quero que eles tenham espaço também para que eles possam apresentar seus filmes. Nesta primeira edição, dez filmes disputam a mostra competitiva do Festival de Cinema e Cultura Indígena. As produções concorrem nas categorias Melhor Filme pelo Júri Especializado, com prêmio de R$ 5.000, e como Melhor Filme pelo Júri Popular, no valor de R$ 3.000, além de disputarem o prêmio Instituto Alok, nas categorias Melhor Roteiro, Melhor Direção e Melhor Fotografia, com prêmios de R$ 5.000 cada. Já a mostra paralela conta com 20 filmes. Três deles participaram do Laboratório de Finalização de Projetos Audiovisuais do Festival, que aconteceu entre agosto e outubro. E na mostra Convidados, há a exibição de 15 filmes de cineastas indígenas e não indígenas, aliados com as pautas dos povos originários, espaço em que haverá o lançamento do curta-metragem A Febre da Mata, do idealizador do festival, que aborda o impacto dos incêndios na Amazônia e no Xingu. Isso realmente é uma coisa muito, até para os indígenas, né? E sente muito valorizado com isso, com esse festival, porque esse é nosso espaço, todo mundo fala que o importante é esse festival que está acontecendo, feito pelo indígena mesmo, assim, porque estamos realmente, assim, falando na frente, ocupando o palco e branco fica atrás, que está no palco. Porque, em vez de nós ficarmos no plateia, estamos em frente. Com isso, o indígenas também está sendo bem representado pelo evento do festival, através disso, porque as pessoas que não tinham oportunidade de participar de festivais, eu falo aqui, primeira vez que eu participo no festival, a primeira vez que eu participo no festival, isso que traz uma força para a gente, para que a gente pode, esse resultado positivo que cada um está realmente comentando para a gente. Além da mostra de filmes, o primeiro festival de cinema e cultura indígena também conta com ciclo de rodas de conversa com convidados especiais, masterclasses e apresentações culturais. Caliane Oliveira, que também está na direção geral do evento, destaca a importância dessa troca de conhecimento para ajudar os e as cineastas indígenas a fortalecerem os seus trabalhos. Tem uma coisa interessante também, que foi esse movimento que, além da gente ter tido essa possibilidade de estar com os cineastas indígenas e as cineastas indígenas nesse festival, a gente também contou com alguns parceiros que são do audiovisual aqui no Brasil, como a O2 Filmes, a Pindorama, Gulani, que ofereceram esse espaço também para compor um diálogo com os cineastas, para que eles possam também ter essa abrangência de exibição e distribuição das obras após o festival. Então está um momento muito bacana, é uma troca, né? É uma troca de conhecimentos ali, com essa ideia de poder mostrar que o futuro, de fato, é ancestral, né? Então a gente começa a trabalhar, dando a prioridade às nossas raízes brasileiras. O primeiro Festival de Cinema e Cultura Indígena acontece até o dia 11 de dezembro no Cine Brasília, localizado na Entrequadra Sul 106 e 107, na Asa Sul, em Brasília. O evento é inteiramente gratuito. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.